Olha o que eu achei! Esse kit pra fazer rosto na abóbora no Halloween, que na verdade tá até amarelado, porque meu pai me comprou isso aqui quando eu era pequenininha e eu nunca cheguei a usar. Mas agora eu vou! Pela primeira vez, depois de anos, que eu tenho esse kit. Abrindo temos as ferramentas pra esculpir, a caneta, a vela, negócio pra tirar o conteúdo e vários desenhos que dá pra usar de molde. Primeiro a gente vai cortar a tampa pra depois poder colocar a vela. Tcharam! Agora com isso aqui a gente tem que tirar todo o conteúdo de dentro. Tcharamos todo o conteúdo e isso daqui vai virar comidinha. Mas eu vou desenhar do jeito que eu quero. Não vou seguir esses moldes que vieram. Olha só! Agora a gente abre aqui, coloca a vela, acendemos a vela. Tampamos! Ficou perfeito!